Oi pessoal, hoje é dia de estreia aqui no nosso Código do Vinho, a sessão é pra beber, toda semana a gente vai dar dica pra vocês. É, o vinho faz parte do nosso dia a dia, a gente toma sempre nas nossas refeições e a gente acha que é uma bebida que faz bem e que todo mundo de vinho bebeu vinho sempre. Então a gente vai contar sempre o que a gente vai estar bebendo. Olha o que a gente trouxe pra estrear, um espumante, um chandon, né? É, um espumante brasileiro que você encontra em qualquer mercado, em torno dos 70 reais, às vezes tem umas boas promoções. E a gente vai brindar, que é a estreia, e também vai comer uma pizza e vai comer a pizza com espumante. É, porque muita gente pensa que o espumante é só pro brinde especial ou tem que ter alguma comida especial, não. Ele vai bem com tudo, é isso que a gente vai fazer hoje. Então eu sou o Eduardo. Eu sou a Letícia, a gente é do blog Butkin do Vinho. Saúde, até semana que vem.